A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais lançou a programação de cursos gratuitos que serão ministrados ainda no segundo semestre de 2022. As opções de cursos online são fonética e fonologia, gramática tradicional, morfosintaxe da língua portuguesa, o Problema Nacional da Literatura Brasileira e Literatura e Sociedade. Há ainda minicursos presenciais, fundamentos de semântica e pragmática, crônicas brasileiras, teorias da poesia, oficina de elaboração de artigo científico em literatura, teoria da literatura e teorias da narrativa. Interessados nos cursos da Universidade Federal de Minas Gerais podem ter acesso ao cronograma dos cursos por meio do site letras.ufmg.br. letras.ufmg.br Vamos para o intervalo, na volta as notícias do esporte. Até já! Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.